E aí, torcedor do Palmeiras? E aí, família? Tudo verde, né? Vocês estão felizes assim como eu, porque o Palmeiras ganhou aí de 3x1 do Bragantino, jogo válido pela Copa do Brasil, o primeiro jogo, o outro jogo aí na semana que vem, o coração já começa a acelerar, né? Porque a gente sabe que o próximo jogo será decisivo pro Palmeiras. Então vamos lá, gente, vamos analisar o primeiro tempo do Palmeiras, o segundo tempo, tem informações também sobre o possível novo técnico do Palmeiras, será que vem mesmo, será que não vem? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de cada coisa, tá? Ignorem o barulho lá fora, os cachorros estão avaroçados hoje aqui, acho que porque eles estão comemorando a vitória do Palmeiras, né? Mas enfim, vamos aqui falar da partida, queria pedir o apoio de vocês com o like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ativando também o sininho de notificação aí pra vocês não perderem nenhuma informação do Palmeiras. Vou começar falando sobre o técnico, rapidinho a gente já fala sobre a análise do jogo do Palmeiras mas aqui hoje o Palmeiras ganhou de 3x1 do Bragantino. Bom, gente, todo mundo dizendo que o Palmeiras já acertou, já assinou o contrato, né? Com o Abel Ferreira, mas eu tava vendo aqui uma entrevista que ele deu após o jogo, né? Que hoje ele teve jogo do Paoc e ele falou o seguinte, que ele não é técnico, que ele não assinou nada, que ele não é técnico do Palmeiras, que ele é técnico do Paoc, que ele tem contrato e tudo mais. Mas eu acho que é algo, podemos dizer que ele não chegaria lá na bancada e falaria Ah, sou o técnico do Palmeiras, acabei de assinar, né? Isso seria até antiético, mas lembrem da frase que eu falei pra vocês em todos os vídeos no qual eu mencionava todos os técnicos que especularam no Palmeiras. Mantenham a calma, vamos aguardar o anúncio oficial do perfil do Palmeiras, porque vocês sabem que tudo aqui vira novela, aquelas coisas, aquelas histórias que vocês já sabem. Segundo a maioria da imprensa, ele já estaria fechado com o Palmeiras e o anúncio poderia acontecer até mesmo amanhã. Mas, gente, prefiro aguardar. Eu estou aqui igual vocês, que no último vídeo eu vi muito comentário de vocês dizendo que esperariam o anúncio oficial do Palmeiras, mesmo do perfil do Palmeiras. Então, vamos aguardar, beleza? Então, sobre o técnico era isso. Vamos falar aqui sobre o primeiro tempo, segundo do Palmeiras. Vamos lá, gente. Bom, o primeiro tempo do Palmeiras foi... Eu ia usar a palavra perfeito, mas acho que perfeito é muito pra este time do Palmeiras, né? Então, vamos usar um primeiro tempo bom. Um primeiro tempo muito bom. Porque o Palmeiras no primeiro tempo, gente, o Palmeiras teve muita velocidade, o Palmeiras marcando, né, pressão, o Palmeiras que atacou, o Palmeiras que correu, o Palmeiras que tentou o tempo todo o gol, mesmo fazendo um, dois, tentou até o terceiro, que foram três gols no primeiro tempo. Então, o Palmeiras que não se intimidou e que o tempo todo estava buscando o jogo, né? Então, esse foi o primeiro tempo do Palmeiras, inclusive, aos quatro minutos já teve o gol do Veiga, né? O Veiga que abriu o placar em uma jogada muito boa do Palmeiras. Não foi um chutão, não foi um gol de falta, foi uma jogada trabalhada. E eu acho que era isso que estava faltando no time do Palmeiras, jogada trabalhada. E eu falava isso na maioria dos meus pós-jogos, que eu via com o Luxemburgo, um time que não tinha isso, jogada ensaiada, né? Aquele time que saia tocando a bola lá de trás e fazia o gol. E com, agora, né, com o Cebola aí no comando, que todo mundo está dizendo, ó, o Cebolismo, queremos Cebola já para 2021. Gente, muita calma nessa hora, tá? Vocês sabem como que é a torcida do Palmeiras. Três empates, três derrotas do cara já estarão pedindo a cabeça dele. E a gente sabe muito bem como funciona aqui, né, o andamento das coisas. Mas, aos 17 minutos, teve um gol do Wesley. E quem deu o lançamento foi o Felipe Melo. Pra mim, o Felipe Melo hoje foi muito bem, tá? Principalmente no primeiro tempo. Eu gosto de ver o Felipe Melo como volante. Quando o Luxemburgo colocou ele lá atrás como zagueiro, quem me acompanha no canal sabe, meio que eu fui contra, né? Eu falei que... Na verdade, não é que eu fui contra. Eu duvidava que ele pudesse ser um bom zagueiro. Porque ele é um jogador mais lento, né? E na zaga ele precisa ter um pouquinho de velocidade, né? Pra acompanhar algumas jogadas. Mas o Felipe Melo, o diferencial dele como volante é porque ele tem um passe muito bom. E eu sempre elogiei isso dele, né? Eu sei que ele tem as falhas, isso como todos os jogadores têm. Mas eu vejo ele com um passe muito melhor do que alguns... Até alguns meios do Palmeiras. Posso citar o Lucas Lima aqui tranquilamente. Então ele tem um passe muito bom que é o diferencial do Felipe Melo como volante. O Patrick de Paula ficou fora hoje. Acredito que por conta dos dois, três últimos jogos do Palmeiras aí que ele não vinha bem. Então acredito que o Cebola deixou ele no banco por conta disso. Mas assim, né? Eu não tenho o que reclamar do Felipe Melo. Acho que ele fez um primeiro tempo muito bom. É melhor do que sendo como zagueiro. É a minha opinião, concordo com a de vocês. Também não tem problema. Até porque tem gente falando que o Felipe Melo faz hora essa no Palmeiras. Na hora da raiva eu já cheguei a falar isso também porque eu vi o Felipe Melo muito desanimado, né? Cagando pra muitos... Enfim, né? Tô com vocês aí. Mas aos 28 minutos teve o gol do Luiz Adriano que saiu um passe aí dos pés do Rony. Né? O Rony... Gente, o Rony só faz gol na Libertadores. Mas vamos dar os méritos aqui ao gol do Luiz Adriano. E aí o Palmeiras fez 3x0. Foi os únicos gols que saíram do Palmeiras. Foi apenas no primeiro tempo. Né? Então como eu falei, o primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom. Velocidade, um time que buscava gols. É que não recuou. Não deixou o Bragantino ver a cor da bola. É a posse de bola do Palmeiras sensacional no primeiro tempo. Achei que no segundo o Palmeiras entraria ligado da mesma forma. Até porque todo mundo sabe que 3 gols... Se tivesse ficado 3x0, né? Seria muito mais difícil o Bragantino bater o Palmeiras. Até porque o jogo seria em casa. E agora com... Que eles fizeram um gol, né? 2x0, se eu não me engano, vai pros pênaltis. Porque não tem mais aquele gol qualificado fora de casa. Se eu não me engano, 2 gols agora vai pros pênaltis. E 2x1 da Palmeiras. Acho que é algo do tipo assim. Mas então no segundo tempo o Palmeiras entrou muito desligado. O Bragantino teve maior posse de bola. As melhores chances de gol. Eu acho que a chance maior do Palmeiras no segundo tempo foi aquela com o Rony. No qual o Rony em vez de... Às vezes o Rony precisa chutar e não chuta. Né? E quando ele não precisa chutar, ele chuta. Quando ele precisa tocar, ele chuta. É... É daquele jeito, né? Que a torcida aqui tá... É... Já cornetando o Rony. O Rony que só faz gols na Libertadores. E que se ele tivesse sido um pouquinho mais ágil... Vocês devem lembrar o lance que eu estou dizendo aí. Que eu estou falando. Ele teria tocado a bola. E... Quem que tava na jogada com ele, gente? Era o Wesley. Eu não lembro quem que tava ali com ele. Mas eu acho que ele tivesse sido um pouquinho mais rápido. Ou ele teria feito o gol. Ele teria tocado. E o cara que tava entrando faria o gol, né? É... Mas o Rony é isso. É muito apavorado. Esse é o problema do Rony pra mim. Ele é apavorado. Ele quer se livrar da bola ali. E acaba... Sei lá. Eu acho que a pressão da torcida em... Ai, Rony, faz gols. Faz gols. Acho que isso acaba deixando ele um pouquinho apavorado, né? Como eu falei. Mas então o primeiro tempo do Palmeiras foi esse. Com a maior posse de... Desculpa. O segundo tempo do Palmeiras foi assim. Com a maior posse de bola do Bragantino. As melhores chances do Bragantino. É aí o... O Cebola viu, né? Que o time do Palmeiras tava precisando de uma mudança. E ele botou o quem? Ele botou o Willian. O Lucas Lima tirou o Veiga e o Rony. E depois também ele... É... Depois também ele colocou o Ramírez e o Luiz Adriano. Pra mim... Desculpa, gente. Ele colocou o Ramírez e o Scarpa, tirou o Luiz Adriano e o Wesley. Pra mim, depois das substituições do Palmeiras... Né? Que ele fez com o Palmeiras. O Palmeiras piorou um pouquinho. Já tava ruim no segundo tempo. Depois que entrou as substituições, pra mim piorou um pouquinho. É... O Scarpa até... Meu Deus, que jogada foi aquela do Scarpa no final. Gente, ele trupicou na bola, gente. Como que um jogador profissional me faz isso. Gente, confesso pra vocês que eu não queria cornetar hoje. Até porque o placar foi bom. Né? 3x1 é um resultado favorável. Um resultado que deixa a gente feliz. Mas me incomoda o segundo tempo do Palmeiras. Porque eu fico com medo. Né? Do qual a gente pegar um time melhorzinho. Segunda-feira tem Palmeiras e Atlético Mineiro. Você sabe como que o time do Atlético Mineiro tá jogando. Então me incomoda. Porque a gente sabe que nós pegaremos times melhores. O Bragantino... Ah, não é parâmetro. Não, não todos merecem o resultado do Palmeiras. Imagina. Jamais. Jamais. Mas... É complicado. Se a gente pega um time ali que... Né? Que... Que tem a tendência ali em sufocar, em fazer gols. Talvez o Palmeiras tivesse até tomado mais um gol. Ou até mesmo um empate. Então é a única preocupação. Mas como eu disse. O primeiro tempo do Palmeiras foi bom. E o segundo... Ah, eu acho que péssimo. Porque o segundo nós tomamos um gol e não fizemos nenhum, né? Então posso... É... Eu acho que é isso, gente. Eu falei aqui da... Ah, inclusive. Só pra finalizar. É... O Palmeiras não tomou o segundo gol do Bragantino. Porque teve uma jogada no qual o Lucas Lima travou ali. Que... Eu tava cantando como gol. É... O tempo todo o Bragantino com a posse de bola. Atacando o time do Palmeiras. Chegando mais perto da área. Eu falei. É... A gente vai tomar o gol. Foi dito e feito. Gente. É... Foi aí que o Bragantino fez um. E depois quase teve essa jogada aos 30 minutos. Que o Bragantino poderia ter ampliado... Ampliado o placar. Ter feito primeiro. Que depois que eles fizeram o gol aos 37. Aí a gente já tava sentindo o cheiro do gol do adversário. Mas enfim. É... Eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do primeiro tempo do Palmeiras. Do segundo. Deixa aqui nos comentários. Que é sempre muito importante. Foi a análise que eu tive do jogo hoje do Palmeiras. A corneta é só pelo segundo tempo. Gostei do primeiro. Realmente quero saber a opinião de vocês. E também sobre o técnico do Palmeiras aí. Que eu trouxe a informação. Ativa o som de notificação. Fiquem ligados aqui no canal. Que qualquer nova notícia do Palmeiras. Estarei aqui. Né? Pra... Contar pra vocês em primeira mão. Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscrevam no canal. Até mais gente. Se vê. Um beijo no coração de vocês. E avante. De palestra. Tchau. Tchau.